Obrigado. Bom, o Denilson, o nosso palestrante, ele fez a graduação em matemática, bacharelado pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em matemática pela Universidade Federal Fluminense e atualmente doutorando no programa de pós-graduação de matemática também na Universidade Federal Fluminense. Tenho experiência na área de situações diferenciais parciais, com ênfase em controle de DPs e o título da palestra é Um Equilíbrio for Generalized Businesc Fluid Chemical Models with Multiplicative Controls. Mais uma vez, agradeço em nome da organização do evento, a presença do Denilson e pode começar em 30 minutos. Ok, obrigado, Alden. Eu gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite, que é uma grande oportunidade para mim apresentar um grande evento como esse. Esse trabalho ainda está em andamento, a gente está trabalhando junto com o Henrique Fernandes Cara, o Juan Lima, com o Diego Souza e o Yuri Tamsen. A tal outline da apresentação, primeiro eu vou introduzir o problema, falar um pouco sobre solução, então depois eu vou falar sobre algumas propriedades do controle do Estado, função do controle do Estado. Aqui no multiobjetivo modelo, com um único jogador, a gente vai introduzir o equilíbrio de Pareto, mudar aqui algumas definições, fazer contas aqui para a primeira e segunda ordem, condições de primeira e segunda ordem. E, finalmente, aqui no item 4, no modelo multiobjetivo com vários jogadores, a gente vai introduzir o conceito de equilíbrio de Nash, e vamos calcular também algumas condições de opcionalidade, de primeira e segunda ordem. Aqui está o nosso sistema, o sistema de Buzinesc generalizado, aqui controle multiplicativo. Nesse modelo pode ser considerado como campo de velocidade de um fluido, contendo uma substância química aqui com concentração θ. Primeiro, a gente vai agir aqui com, nessa primeira etapa, vamos agir aqui na concentração, e isso, agindo aqui na concentração, a gente também afeta o campo de velocidade. Então, a partir daí, a gente age também aqui no campo de velocidade, e a gente tenta, meio que, equilibrar essas ações entre os funcionários J1 e J2, e isso é intuitivo usar o equilíbrio de Pareto nesse problema. Isso, por isso a gente vai usar, a gente vai introduzir o equilíbrio de Pareto. No segundo caso, quando a gente tem N agentes, agindo como no caso anterior, eles agem de forma competitiva, então, aqui, é conveniente a gente encontrar equilíbrio de Nash para esses agentes, e cada agente vai agir aqui com um funcional J3 dado para essa expressão. Para a boa posição do nosso sistema, a gente vai considerar aqui dados iniciais em H1, AG e os controles em L infinito. Então, aqui, a gente, com essas condições, a gente consegue encontrar uma solução fraca, que vai pertencer aqui a esses espaços, satisfazendo essa igualdade variacional. Quando D é igual a 2, lembra que no nosso sistema a gente considera o D sendo 2 ou 3, então, quando D é igual a 2, a gente consegue uma solução mais regular aqui, nesses espaços. E nesse teorema, a gente consegue encontrar, além da solução fraca, uma solução forte, só que no caso de dimensão 3, a gente só consegue, no intervalo aqui, 0, a gente consegue encontrar esse 3 de estrela, e nesse intervalo a gente consegue uma solução forte, para pertencer aqui a esses espaços, e quando D é igual a 2, a gente consegue o mesmo resultado, só que para qualquer tempo positivo. Aqui, vamos definir aqui esse espaço W, que é o espaço onde a gente encontra soluções do sistema, e, então, fica bem definida essa aplicação, que vai do controle para o estado. Aqui, antes de continuar, a gente vai introduzir aqui o sistema linearizado, que é basicamente a derivada do nosso sistema inicial. a gente consegue encontrar uma solução fraca para esse sistema, nesses espaços. Aqui, nesse teorema, a gente consegue provar, de fato, que a derivada do nosso sistema inicial vai ser exatamente o sistema linearizado. aqui está a definição do que seria um equilíbrio de parede, se a gente tiver aqui a performance aqui de até um I igual a uma N, V estrela, W estrela vai ser um equilíbrio de parede, se não podemos encontrar um DTU, WTU satisfacendo essas duas propriedades, essa desigualdade, e com, pelo menos, uma desigualdade estrita. Isso quer dizer que, para um funcional crescer, outro vai ter que decrescer nesse equilíbrio. Aqui estão os funcionais que a gente vai usar aqui no nosso trabalho. O J1 vai ser dado por essa expressão, e o J2 por essa outra expressão. Aqui, nesse primeiro resultado, a gente consegue condições suficientes para encontrar um equilíbrio de parede, parede, se V estrela, W estrela, ele é um dos minimizantes aqui da combinação convexa do JI, então a gente consegue mostrar que esse V estrela, W estrela, de fato, é um equilíbrio de parede. Agora, a gente tenta encontrar soluções, condições necessárias para encontrar um equilíbrio de parede. Antes de continuar, a gente introduz aqui o sistema adjunto, dado por essa expressão, novamente a gente consegue encontrar solução fraca, com essa regularidade aqui embaixo. Calculando aqui a derivada do nosso funcional, a derivada de Gator, a gente vai encontrar essa expressão, fazendo integração por partes e usando de como é formado o nosso sistema adjunto, a gente consegue encontrar essa expressão mais reduzida aqui para a derivada do nosso funcional. Então, a partir da expressão anterior, a gente consegue, como é que se V estrela ou W estrela é um dos minimizantes desse funcional da combinação convexa do J1 e J2, então ele vai ser a projeção em U dessa expressão, que é basicamente tirada da derivada do funcional. Antes de continuar o próximo passo, a gente introduz aqui a derivada do nosso sistema adjunto, a gente denota aqui por H e eta, a gente consegue encontrar uma solução fraca para esse sistema, com essa regularidade aqui, observa que a gente consegue encontrar essa desigualdade em que essa constante, que depende aqui explicitamente de α e β, é multiplicada pelas normas ali dos controles. Então, calculando a segunda derivada do nosso funcional, a gente encontra essa expressão, depois de integrar por partes, e encontramos essa outra, e utilizando a forma da nossa linearização, da derivada do adjunto, vai ficar com essa expressão final, e a gente tenta estimar esses termos I1, I2, I3 e I4. A estimativa aqui para 1 e 1, a gente, usando aqui Holder com expoentes 2, coeficientes 2, 3 e 6, a gente consegue essa desigualdade, e aqui a gente observa que para a dimensão 3, a norma L3, ela perde para a norma em L2, vezes a norma em H1, ela é cada termo elevado a 1 meio, isso para N igual a 3, para quando N for igual a 2, a gente usa Holder aqui com 2, 4, 4, então consegue um resultado similar. E aí, a partir daí, a gente consegue essa última desigualdade, em que o I1 vai perder por essa constante, vezes as normas L2 dessa diferença. Isso pode ser feito com todos os outros termos, então usando essas desigualdades, junto com a expressão da segunda derivada, a gente consegue essa outra expressão, e se a gente supor que mu mais kappa é maior do que essa constante, então o nosso funcional vai ser justamente converso, então a gente garante a existência de um único minimizante lá para o funcional J, e isso garante a unicidade do equilíbrio de parede, que está aqui no nosso corolário. Se essa constante for positiva, então V e W vai ser um equilíbrio de parede, somente se ele vai ser esse único minimizante do nosso funcional. Agora, na segunda etapa, a gente considera N jogadores, cada um agindo como anteriormente, então o nosso sistema vai ficar aqui dessa forma, e a gente tenta achar o equilíbrio de NEST para as estratégias de cada jogador, dadas como foi colocado anteriormente. Antes de fixar aqui a notação, o U aqui a gente considera como sendo o produtório dos UJs, esse N é, esse conjunto de 1N, conjunto de índices, e U a menos 1 vai ser o produtório dos UJs, tirando o conjunto U e I. E a menos I vai ser a enucla aqui, só que tirando o, a entrada AI, no caso, vai ser um elemento de U ou a menos I. Ok. Aqui está a definição de equilíbrio de NEST. O equilíbrio de NEST vai ser aqui o argomim desse funcional é basicamente cada entrada I desse A estrela vai ser o minimizante do JI. E essa é a definição de NEST, do equilíbrio de NEST. O quase equilíbrio de NEST vai ser um elemento que satisfaz essa desigualdade, a derivada da entrada I de JI aplicada em em A estrela I, aplicada nesse, na verdade, calculada nesse A estrela I, aplicada nessa diferença, foi positiva. Se isso acontecer, a estrela vai ser um quase equilíbrio de NEST. Aqui está o nosso funcional, como eu tinha colocado anteriormente, novamente, a gente vai trabalhar com esses funcionais. JI com I, variando de 1 a N. Calculando aqui as derivadas, nesse lema a gente afirma que consegue calcular essas derivadas de forma similar ao que é feito no equilíbrio de Pareto. A derivada vai ser dada por essa expressão em que o P e θ vão ser aqui a solução do nosso sistema inicial com esses controles e o ZI, PI e PSAI vão ser a solução do sistema de junto, agora com esses controles e essas funções finais, terminais. Ok. Esse item A. No item B, sobre o funcional seja extremamente convexo, novamente, se o KPI e o MUI forem grandes suficientes, tal que essa diferença seja positiva, a gente consegue mostrar que o funcional também é extremamente convexo. E aqui está a caracterização do equilíbrio de Nash, pela expressão da derivada, ele vai ser exatamente a projeção, aqui a entrada I do equilíbrio vai ser a projeção e o I dessa expressão. Aqui novamente a U estrela, P estrela, θ estrela, é a solução do nosso sistema inicial com esses controles e Z estrela I, P estrela I e Psi estrela I são as soluções, é a solução do nosso sistema de junto com esses controles e essa condição terminal. então, se a gente considera aqui esse vetor de F estrela I e W estrela I como sendo o equilíbrio de Nash, então aqui esse outro vetor que contém do aqui as soluções do nosso sistema inicial e sistema de junto, eles vão satisfazer esse sistema que é chamado o sistema de autonalidade. E por fim aqui a gente vai assumir essas hipóteses na demonstração do próximo teorema, a gente vai considerar que o I vai ser um subconjunto aqui da de L infinito que satisfaz que a norma de V e W perde para R aqui pontualmente. Então, a gente consegue colocar o I em uma bola em L infinito de Q. E a gente adicionalmente assume que se a N converge, se eu tenho uma sequência a N converge do A quase sempre em Q, então a projeção sobre U desse A N vai convergir para uma projeção sobre U desse A quase sempre em Q. Aí a gente assume essas duas coisas e vamos mostrar esse teorema. Ele afirma que a gente consegue encontrar um ponto fixo para essa aplicação. A gente vai usar o teorema do ponto fixo de Schalder então para satisfazer as hipóteses. No conjunto a gente já põe como hipótese ele sendo convexo e fechado. Então, a gente tenta mostrar que a aplicação é contínua e compacta. Aqui na demonstração da compactidade a gente considera aqui uma sequência em U. Então, pelas estimativas de energia que a gente já fez e usando o teorema de Alvan Lins a gente consegue mostrar que o N converge em que o N é a solução relacionada a esses controles. Ela converge forte aqui nesse espaço o N e o Z N e N convergem forte aqui nesse outro espaço. Extraindo possivelmente uma subsequência a gente consegue mostrar que esse produto ainda converge forte só que aqui em L1 e quase sempre em Q da mesma forma aqui. Então, considerando a nossa aplicação da entrada I dessa forma usando aqui a hipótese A2 a gente sabe que existe essa convergência aqui já que as entradas convergem pontualmente pela observação anterior. Então, esse lambda de ANI converge a 1B. Pela nossa outra hipótese essa diferença que ela é limitada é de que ela é 2R Então, usando o teorema da convergência dominada a nossa aplicação aqui é aplicada na AN convergência 1B e isso conclui que o nosso operador é compacto é uma vez que ele é contínuo então a gente usa o o ponto fixo e conclui o resultado então esse ponto fixo ele vai ser equilíbrio de mesh para o nosso sistema e isso finaliza a apresentação Obrigado Obrigado Denilson pela apresentação agora vamos para as perguntas não sei se alguém tem alguma pergunta ou comentário em relação à apresentação uma pergunta uma pergunta de Nilson dimensão dois e três verdade onde a maior dimensão três apareceu onde se usa isso como assim a dimensão três em dimensão três por que não pode passar para a dimensão quatro por exemplo Ah sim essa é uma boa pergunta aqui deixa eu colocar aqui nos slides por exemplo nessa desgordada aqui que eu pontuei nessa conta aqui quando a gente usa roder por exemplo aqui esse L3 aqui com dimensão três por exemplo a gente consegue estimar por esses dois termos isso aqui vai dar para lembrando que o H ele vai perder para uma constante vezes a norma do controle então a gente consegue essa estimativa aqui fechadinho na norma L2 do controle quando se eu tiver dimensão quatro por exemplo eu não vou poder quebrar aqui esses três termos de uma forma em que esse último termo aqui por exemplo é L6 se N for igual a quatro por exemplo vou ter provavelmente um L com uma quantidade maior que seis e eu não vou poder usar a imersão desse desse L que sei lá em H1 então por conta disso ou seja usando a desigualdade de roder e depois essa imersão porque eu faço isso uso a desigualdade de roder e depois essa imersão aí quando eu usar a desigualdade de roder para N maior que três eu não vou conseguir uma imersão em H1 então eu não vou conseguir nada parecido com essa desigualdade aqui e para N igual a dois e N igual a um eu consigo dessa forma para N igual a três que é igual a dois três e seis e para N igual a dois que é igual a dois quatro e quatro mas por exemplo N igual a quatro não é possível fazer nada semelhança disso então obrigado parabéns excelente palestra obrigado valeu se tiver mais perguntas para o Denilson acho que não tem mais perguntas então agradecemos mais uma vez o Denilson pela palestra e esperamos ver ele em outras palestras em outras conferências também mais uma vez obrigado valeu obrigado Obrigado.